Aqui é nóis, na boleia e Deus com comando, Partiu Federal. Vem comigo! Eu sou peão da caminhada, acordo de madrugada no corre de quem trabalha, agradeço a Deus. Eu sigo a sua luz, falo com meu Jesus, carrego a minha cruz, ando em retidão no comando de Deus. Coloco a armadura e os problemas, fiz esterco, atubar a terra e florescer com frutos dílios. E plantei chorando, colho rindo, sem passar por cima de ninguém e humildade sim ou não desita. Sigo caminhando e expressando o Cristo, é difícil correr do mais quem me garantiu. Em nenhum momento me deixa sozinho, minha fé está no alto e ele vai cumprir a boa obra que há em mim. Firme eu vou seguir, fiel até a morte, até o fim. Nada me segura, enfim, invencível, imparável, Deus que me formou assim. Eu oro pra aquele do alto, peço que avisou e me tente que me proteja a dor. Aqui é um 11 e 13. Só um documento, resta tudo de serviço. Anda caladinho, ó. Um pouquinho cê dá as duas, ó. Acorda, pois quem que quer te parar é o mal Decida agora, não para por nada Não teima mais o mal Então acorda agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Decida agora, não para por nada Não teima mais o mal Aí motorista de ônibus fica cheirando traseira de carreta aí, ó Isso aqui é 11 e 13, ó Sumou Carreta, ó É, truque não Sai daí, piz Sai daí, piz Faz um discurso aí, mostra o macaco, mostra pra câmera Cara profissional, caminhoneiro Mecânico Borracheiro Aqui quando tem ferramenta profissional E quando o cara é profissional é outro nível Aí, meu chofé Ele é borracheiro Ele é borracheiro Ele é motorista de ônibus Ele é motorista de De tudo Aí, ó Quem não tem as manhas Não entra não, tá? Sem instrução do médico Do mestre, olha Olha lá, ó É só na maciota Ele é de vez, ele vai me arrolar e tá apertando É, não tem jeito não, mano Nesse sol, Paulo Vê se eu aguento Olha que você me bota pra me ajudar Não aguento não, Paulo Aposto que você tá na sombra aí, tranquilo Entendeu? E nós aqui, ó Nesse trabalho todo aí Tem jeito não, Paulo Cadê o Faz a narração aí, Pirosco Tem tanta coisa pra falar Pobre é uma coisa triste Só Por que que tem isso? Tô baiando aqui Tô baiando Aí, ó Que beijo Faz aquela alavanca aqui embaixo Pra não pegar peso Faz jus a profissão, hein Vai, vai Vai lá Você dá um jovem pra galera aqui Beleza? Vê se ficou Vô, vô, velho Vai, mais um cadinho Mas é porque tá sem curso aí, ué Você tem que soltar essa porca sua aí, ó Soltar a porca Tá mais curso dele aí, ó Tem problema vocês aparecerem aqui, não? Tá mais curso aí, ó Vô, 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 vô Vô, vô, vô Vô, vô, vô Vô, 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 vô Vô, vô, vô Vô, vô Aí, ó Vou colocar uma paninha ali só pra não sujar o banco ali Minha roupa tá suja Pra não deixar sujar o banco Mostra o banco que você tem aqui pra não ver aqui Aí, o signo é grafício aí, o que é teu nome? Marcos Vinícius Marcos Vinícius aí Olha o nome do lugar aqui São José São José do Vale do Rio Preto São José do Vale do Rio Preto Só no comando Eu sou penhão da caminhada Acordo de madrugada No corre de quem trabalha Agradeço a Deus Eu sigo a sua luz Falo com meu Jesus Carrego a minha cruz Ando em retidão no comando de Deus Coloco a armadura e os problemas fiz esterco Adobar a terra e florescer com frutos dignos Que plantei chorando colho rindo sem passar por cima de ninguém E humildade sim eu não desisto Sigo caminhando e expressando Cristo É difícil correr do mais quem me garantiu Em nenhum momento me deixa sozinho Minha fé está no alto e Ele vai cumprir a boa obra que há em mim Fim eu vou seguir Fiel até a morte Até o fim Nada me segura Enfim Invencível e imparável Deus que me formou assim Eu oro para aquele do alto Peço que abençoe e multiplique E proteja todos os meus aliados Quem deseja o meu mal Peço a Deus que tenha Piedade do seu coração banal Então acorta agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Descer agora não para por nada Não tema mais o mal Então acorta agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Descer agora não para por nada Não tema mais o mal Descer porque está muito vazio não? Não, é que era para rodar mesmo Não está rodando não Só está deslizando O copo está rodando? Essa aqui só está deslizando Não, a de lá também? Não, a de lá está rodando Não, essa aqui está rodando? Não, essas duas aqui Esses dois aqui não estão rodando não Está rodando não? O de lá rodou Não rodou? Não está rodando O de lá rodou Esse aqui não rodou não Rastou? Ficou rastou aí Aqui Aqui Você podia fazer um Fazer um favor para nós Nesse caso Se arrebentar ali Você viu o caminhão de decência Você vê essa pedra Que joga ali debaixo da roda ali Dá para você andar com ela aqui Ó Ó Você vê aqui do lado aqui Se arrebentar lá Se arrebentar lá Esse aqui vai sair do chão Você só pode Se arrebentar lá O chão vai dar roda aí Se arrebenta esse chão Se arrebenta esse chão Se arrebenta Se arrebenta esse chão e quem deseja o meu mal peço a Deus que tenha piedade do seu coração banal então a porta agora e bota pois quem que quer te falar é o mal decida agora não para por nada não tema mais um mal então acorda agora e bota pois quem que quer te falar é o mal decida agora não para por nada não tema mais um mal eu sou penhão da caminhada acordo de madrugada não corre de quem trabalha agradeço a Deus eu sigo a sua luz falo com meu Jesus carrego a minha cruz ando em retidão no comando de Deus a dor para a terra e flor e ser com frutos dignos que prontei chorando colho rindo sem passar por cima de ninguém e humildade sim eu não desisto sigo caminhando expressão do Cristo é difícil correndo mas quem me garantiu em nenhum momento me deixa sozinho minha fé está no alto e ele vai cumprir a boa obra que há em mim eu vou seguir fiel até a morte até o fim nada me segura e vim invencível e imparável Deus que me formou assim eu oro para aquele do alto peço que abençoe e multiplique que proteja todos os meus aliados e quem deseja o meu mal é só Deus que tenha piedade do seu coração banal então acorda agora e bota pois quem que quer te parar é o mar descer agora não para pular não tem mais ou mal então acorda agora e bota pois quem que quer te parar é o mar descer agora não para pular não tem mais ou mal Música Música Não tem mais o mal, então acorda agora e volta, pois quem que quer te parar é o mal, decida agora não para por nada. Música 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 Agora partiu, partiu para o cambão. Música 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 Tá afundando tudo, ó Tá quebrando tudo, Marcelo, ó Aqui, botar um macaco aqui, né? Não tem canceiro aí, vamos debatar Não, vai te filmar o rote, véi Deixa o saco de buraco, véi Dá pra machucar o barulho de machucar Não, véi Filma o porno aqui, Sérgio? Tô filmando, véi Qual deles? Guilherme, você foi? Tem que trear nem, né? Tem que trear nem agora Sai daí, ó Arruma uma bola lá, Guilherme, é certinho Tá melhorando? Bola mais larga lá Uma roda de existência, ele vem aqui, é no ponto da Baiana É Como o negócio tá aqui vai ajudar a nós a empurrar? Entendi, é que a noite é foda É, acho que é Olha que essa porra tá tudo trancando, ó O negócio tá, Guilherme, é a pitcha, aqui é o trem, né? O negócio tá tudo trancando, ó É aать, o coisa tá tudo trancando, né? É a gente tem que treiar pra tudo trancando, né? Ae, a gente tem que treiar pra tudo trancando, né? Pera? O negócio tá aqui, sim Já tem que treiar pra tudo trancando em время É, eu teiriço, né? Que espalhinho. Que espalhinho. Que espalhinho. Vai, legal. Vê se passa aí. Rapá, mas não vai ver a trabalhar porrada. Mas ali não era que a rio era que você ia estar dentro. Que que eu ia conseguir poder. Mal. Não vai não. Só buscar uma garota. Não vai. Ah, tá. Se virando é bom. Vai, vai ali. Vai, vai. Vai, policia. Vai aí, pro bem. A mola queda. A mola queda. Não queda, hein. Aham. Tá. Aí agora arreu o macafe e roda de novo. Aham. Vai, policia. Aí o macafe... Barra esse caminhão pra cima. É, vai confiar no macafe. Só chama. A manobra que estava fazendo. E aí... Tem que fazer o outro vai brincar. 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 Para, para, para! Puxa para frente, puxa para frente! Vai lá! Para, para! Para! Para, para! Para! Para, para! Para! Puxa que os püsses. Puxa namösa! Amarela! Vamos lá. 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 Obrigado.